Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe essa maquiagem pra vocês que é com o trio do Boticário, aquele baked, aquela sombra baked, é o Purple Disc, eu usei essas três cores na minha maquiagem, uma asa de borboleta da Bioflora, aquela meio lilazinha, roxinha, é uma maquiagem elaborada, ela não é tão difícil, não é muito diferente das técnicas que eu já falei aqui pra vocês, mas a combinação de cor eu achei super legal em trazer pra vocês, tá bom meninas? Eu espero que vocês gostem e assistam o vídeo, qualquer dúvida é só deixar na caixinha aí de baixo ou no blog, nos comentários pelo blog, tá bom gente? Assista o vídeo, beijo, beijo! Então gente, pra começar, eu já passei o meu jumbo branco da NYX, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o trio de sombras do Boticário, que é o que a gente vai usar hoje, ele tem um pêssego rosado, um lilás e um berinjela. O que a gente vai fazer? Aplicou o jumbo branco, espalhou, a gente vai pegar com um pincelzinho firminho o lilás e vai aplicar na pálpebra móvel. Gente, como essa sombra tem um pouquinho de glitter, essa do meio, essa lilás, eu deixei pra fazer a pele depois. E com isso, a gente vai pegar a sombra berinjela, essa aqui, e vamos fazer o canto do olho. Faz um semi-V, um puxadinho. E aí a gente puxa. Vocês já estão cansados de saber dessa técnica, né gente? Mas é o que mais usa, é o que dá o efeito mais legal. Aí pega o dedo, o próprio dedo e esfuma. Pra fazer aquele efeito bem legal do esfumado. Aí você volta, aplica um pouquinho mais da sombra roxa, da sombra lilásinha. E a gente vai marcar bem esse canto externo. Esse V. Com isso, gente, a gente vai pegar um delineador. Esse aqui é o púrpura neon da Vult. Vai passar rente a linha dos cílios, embaixo. Até o final. Aí a gente dá uma esfumada com o dedo. E aí a gente vai delinear. Vou usar a caneta da Duda Molina, usar o Carbon Black. Que eu simplesmente estou amando essa caneta, porque ela faz coisas bem fininhas. A gente delineou a parte de cima, agora a gente vai delinear a parte de baixo. Um lápis branco na linha d'água. E muito rímel. E muito rímel. Não economizo no rímel. Vou deixar secar um pouquinho pra me passar a segunda camada. Enquanto isso, eu vou fazer a minha pele. Eu já volto. Gente, então essa aqui é a pele feita. Eu fiz a pele com base. Beige claro 20 do Boticário. Pó facial, beige claro. Usei esse blush da NYX, que é a cor 6. Bronze, marrom, opaco. Bem bonito esse blush, gente. Apesar dele não ter um cheiro bom, ele fixa muito na pele. Durante horas e horas e horas. Usei também o meu batom da Vult. É a cor 31. Que é esse aqui. Um melazinho. E passei por cima, pra não ficar tudo tão roxo, o meu Louisiana da NYX. Então, gente, essa é a pele. Eu esqueci de contar uma coisa pra vocês. Esse lado de cá, se vocês repararem, ele tá um pouquinho mais brilhoso que o lado de cá. É porque eu usei a asa de borboleta da Bioflora. A cor é a 17, que é um lilazinho. Então a gente pega um pouquinho com o pincel, bem um pouquinho, e dá só uma batidinha. Que ele já dá uma... Mega iluminada. Gente, essa é a maquiagem de hoje. Dá pra formanda, dá pra quem quiser. Dá pra festa de fim de ano. Dá pra tudo, na verdade. Pra sair à noite com o namorado, pra curtir. Balada, dá tudo. Dá uma meio que mais leve, mas dá pra todo... Dá pra... Pra várias ocasiões. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, deixem os comentários, né? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.